São 14 milhões de quilômetros quadrados, é a maior reserva de água doce do mundo, a maior reserva de gás, petróleo, o que você quiser do mundo. Cheio de riquezas minerais e também potencial biológico para cura de doenças, para bioprodutos, enfim, o que você quiser. E o Brasil é um dos únicos 29 países, dos mais de 194 países que existem no mundo, que decide o destino desses 14 milhões de quilômetros quadrados. Imagina o Brasil que é capaz de ditar o destino de 10% do planeta. No Brasil a gente tem alguns ambientes extremos de temperatura, como a Caatinga, por exemplo, mas aqui na Antártica você tem o extremo do frio mesmo. Então você tem organismos únicos que estão aqui. E a Antártica não pertence a ninguém. Talvez um dia ela seja dividida. A gente não sabe como é que vai ser. Ainda não é, é uma região internacional. E só vai ter direito a alguma coisa aqui, recursos naturais, biológicos, minerais e territoriais, quem faz pesquisa na Antártica, se um dia ela for dividida. Então há uma série de importâncias. A importância dessa atuação é justamente ter o direito de voto e de veto em todas as decisões que forem tomadas em relação ao continente Antártico. O continente Antártico hoje é explorado, digamos assim, em termos de pesquisa, para o bem da humanidade. Afinal, o continente Antártico é um regulador térmico do mundo e fica muito próximo ao nosso continente. Qualquer mudança drástica no futuro pode influenciar o nosso país, certamente. Uma coisa é você estar no Brasil e fazer, e gostar de fazer, querer participar daquilo. E uma coisa é a gente conseguir se deslocar logisticamente, montar efetivamente uma estação num lugar tão distante. A Península Antártica é o ambiente mais ameno da Antártica. A temperatura aqui varia entre, no inverno, menos 20, menos 25, até 5 graus positivos no verão. No módulo Criossfera 1, nós temos 900 metros de espessura de gelo. A temperatura média já cai a menos 33, chega a menos 65. E se eu avançar em direção à maior parte do manto de gelo, que é na Antártica Oriental, passando a estação do Polo Sul Geográfico, onde a temperatura já é menos 50 graus, nós vamos chegar a lugares onde a temperatura já cair a menos 93 e é um grande deserto. Quase tudo depende da meteorologia. Às vezes uma missão está planejada para ser feita com helicóptero, mas se o tempo estiver ruim, vai ter que ser feita com um bote. Mas para fazer com um bote, o vento não pode estar muito forte, porque se o vento estiver forte, ele vai agitar o mar e vai ficar complicado fazer de bote. Então, todas as atividades que os navios realizam aqui na Antártica são extremamente dependentes da previsão do tempo, até mesmo a travessia do famoso estreito de Drake. O Drake é considerado um dos piores mares do mundo. seja pela região de frontogênese, que é onde se formam frentes aqui, seja pelas peculiaridades de não ter massa de terra em volta. Então, é um dos lugares que a onda consegue dar uma volta do planeta sem ter nenhum obstáculo. Não é todo dia, mas acontecem ondas ali de 10 metros, por exemplo, o que é impeditivo para o navio atravessar. E como a gente preza muito pela segurança da navegação, a gente fica acompanhando. Então, a gente precisa ter uma janela temporal para a gente poder atravessar o Drake. Os mares levantam muito rápido, são muito intensos, mas da mesma forma caem muito rápido. É a máxima da Antártica, né? Paciência, observação e oportunidade. É necessário muitas vezes ter paciência e mudar o planejamento de forma a respeitar a natureza. Mais ainda do que em outros lugares, é ela quem manda aqui. Quando nós falamos em mudanças do clima na massa de gelo do planeta, nós também temos que ter ciência que a Antártica é muito variada em termos de condições ambientais. A maior parte do gelo da Antártica que está derretendo é na Península Antártica. A temperatura do próprio gelo, incrível que pareça, é relativamente quente, está ao redor de zero grau, menos um pouquinho de energia, começa a derreter. É o que nós estamos observando. Divide 40% do DNA que a gente encontra no solo antártico, a gente não sabe nem o reino. Mas isso é a Amazônia da Antártica, é isso aqui, esse tapete de murro. Aqui você tem todo um ecossistema, toda uma diversidade, não é grande como o macaco, a arara, que chama tanta atenção na Amazônia, o Pantanal, mas uma diversidade de organismos crípticos. As pessoas falam, tem que olhar para cima, você tem que crescer, tem que ser alguém na vida. Tem que olhar para baixo, você vai ser um derrotado, vai ficar olhando para o lodo. E é nesse lodo aqui que está o segredo, por exemplo, da longevidade. Eu montei o projeto Mico Antar, que é estudo de fungos da Antártica, específico de fungos, porque a gente tem uma gama de espécies de fungos aqui na Antártica. A gente conhece muito pouco, já foram descritas cerca de mil espécies de fungos aqui na Antártica, são conhecidas 105 mil, num universo que pode existir no mundo de 5 milhões de espécies. Esse aqui tem uma mega diversidade aqui nesse solo. Apesar de ser ácido, ele limita um pouco outros organismos. O objetivo é isolar esses fungos para usar em processo de biolixiviação na metalurgia, na indústria. Aqui nessa geladeira, estão todas as amostras que nós coletamos esses dois meses aqui na Antártica. A gente vai agora partir para o isolamento desses fungos que ficam aqui nesse solo. E agora a gente vai tirar uma alíquota desse solo para poder fazer o processamento e o isolamento dos fungos que estão presentes aqui nessa amostra. Tem uma doença mundial que é a ferrugem asiática. É causada por um fungo que chama coletótrico. No mundo, incluindo o Brasil, ela causa uma perda de cerca de 50% da produção de soja. Estou falando só de soja. Nós temos substâncias de fungos da Antártica que foram capazes de inibir o crescimento do coletótrico. Então, se você desenvolver um novo fungicida para uso na agricultura aqui, que venha do fungo da Antártica, que você consiga, com esse fungicida novo, diminuir a perda da antracnose em 50%, em vez de ser 50% que você vai perder, você vai perder 25%. Sabe quanto de dinheiro você economiza? 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais em impostos. Dá para você construir quantos hospitais? Quantas escolas? Então, é o que a Antártica pode oferecer para o Brasil. Eu conheço o ProAntar desde a estação antiga. É uma estação muito boa também, aconchegante, mas não tão quanto essa estação nova, com esses 17 laboratórios. Ela é toda automatizada, ela é climatizada, usa os melhores equipamentos, desde os geradores, das caldeiras, equipamento de tratamento de água, pega a água do lago, passa por ele e vira água potável, que você pode beber da pia. Fora isso, toda a preocupação de usar o mínimo diesel. Nós botamos oito torres eólica, e botamos 30 placas de solar, para que isso, durante o verão, que é o maior consumo de energia, represente mais de 20% de toda a energia necessária para manter a estação operando. Eu costumo dizer que nós estamos ganhando aqui uma Ferrari. É o que há de melhor em termos de estrutura para pesquisa. A Ferrari só anda com gasolina. Tem que ter a gasolina para a Ferrari andar. O Ministério da Ciência e Tecnologia está ok, está pagando as parcelas tudo direitinho. A gente tem um problema com bolsas, que é outro ministério, que é o da Educação, que a CAPES, que fornece essas bolsas, está dentro do Ministério da Educação, a gente enfrenta alguns problemas, porque às vezes eles não conhecem a fundo como é que funciona o Programa Antártico. Então, a gente está esclarecendo, mostrando para reverter cortes de bolsas, porque as bolsas que vão para os programas de pós-graduação, eles são importantes. Elas é que mantêm o programa. Nós precisamos formar a próxima geração de cientistas antárticos. Então, o desafio hoje, eu diria, é conseguir manter os meus alunos que eu formo no Brasil e que eles possam me suceder. Porque como eles não têm bolsa ou não têm uma oportunidade, eles acabam indo trabalhar em outro lugar. eu já exportei aluno para o Egito. Fui formado com recursos públicos, e estou estudando muito feliz no Egito. Isso é muito frustrante para a gente. Qual é o interesse também, além do científico? A questão da presença do Brasil de ter uma casa na Antártica e, portanto, ter um protagonismo maior sobre uma área de 34 milhões de quilômetros quadrados, no qual se aplica o sistema jurídico, o tentado da Antártica? Eu entro e vejo que, em tempos futuros, não estarei vivo para vê-lo, haverá conflito pelos interesses da Antártica. Quantas Amazônias caminha aqui na Antártica? De 14 milhões de quilômetros quadrados. O pessoal fala muito da água da Amazônia, mas 70% da água do planeta está aqui. Se os olhos hoje se voltam para a Amazônia, se fala da ganância, dos problemas que a Amazônia enfrenta, em algum momento isso vai se voltar para cá. Os olhos do mundo vão se voltar para a Antártica. Porque aqui vai ser a última reserva de água, do planeta, de gás, de petróleo, de tudo do planeta vai ser aqui. 100 anos, 200 anos, pode mudar tudo. E pode ser que a Antártica seja o local habitável do planeta, por exemplo. A Antártica é um sonho, que deu certo. Não sei até quando. Antártica é um sonho, não sei até quando. Antártica é um sonho, que deu certo. Não sei até quando. Antártica é um sonho. Então, não sei até quando. Obrigado.